Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 são o direito essencialmente de votar e ser votado, o direito econômico, o direito de produzir riqueza material, o direito de consumir, os direitos culturais são o direito de produzir cultura, o direito de consumir, de usar, o direito de criar e o direito de apropriar-se produtivamente do acervo cultural e do instituto. Então, muito sinceramente, são eleas que há um esforço de tentar dar um conteúdo concreto, há um conceito de cidadania cultural concebido sobre a forma de direitos culturais. O que pode variar, o tanto que qualquer, não há nada de novo, nem nada específico do atual governo, não pode variar. Qualquer governo respeitoso da transcrição, ele é que obedecer, estará inscrito no que ele funciona. Pode variar, é a maneira de implementar cada governo de seu estilo, um governo tendendo ao autoritarismo, tem um certo estilo, que não parece que existe essa liberação, mas um governo neoliberal, trans, tem um outro estilo, um governo que se situasse no meio e que não fosse nem autoritário, nem liberal, mas democrático, simplesmente, teria outro estilo, mas o que vai implementar mais o estilo. Nós podemos, eu acabei de traçar uma, muito rapidamente, uma divisão de três modelos possíveis, de três paradigmas que configurariam as relações entre o Estado e a cultura. Então, eu vale a pena discutir um pouco esses três modelos, para entender um pouco como é que nós vemos a função do governo nesse exercício de concretização dos conceitos constitucionais. O modelo autoritário, que eu chamei de autoritário, tem precedentes ilustres, tem credenciais históricas importantes, no tempo todo, na Marquesa Absoluta, por exemplo, Havia uma relação com o Estado do Clube, que ia ser publicada pela França de 2014, que diversas áreas regia a vida cultural do país, com resultado, não necessariamente maus, é preciso esquecer, não esquecer que as pessoas, como financiar a literatura do Clube do Clube do Clube, ou o seu articulado rei, incluíam figuras como mulher, como racismo, de oradoras, grandes oradoras de sacos, de moralistas, etc. O modelo do controle da qualidade e da excelência, o resultado, não foram maus, mas eu acho que todos os anos convidam, é esse exatamente o modelo que nós desenvolvemos no país democrático, o modelo de um controle de gente, um absolutismo, ainda desclarecido. É o mesmo modelo que podemos encontrar também na Alta de Maria Tereza, na cruz de Frederico Grande, modernamente, enquanto reencontramos nos totalitarismos do século de Alemanha nazista e região soviética estadunidense, em que a cultura era obra do príncipe, dos meios de fazer culturão, otorgados pelo Estado, em que a cultura tinha uma comunidade principal, engrandecer, estar a serviço da glória do príncipe, do tratamento de uma linguagem moderna, o que significaria que a cultura teria essa expressão é a gente, o que significaria que a cultura teria sido um modelo a educar, um extremo a ser educado, e o outro extremo seria o de um modelo completamente neoliberal, do liberalismo doutrinário, ortodoxo, que implicasse excluir de todo o Estado da esfera cultural, assim como o de um modelo portodoxo aplicado à esfera econômica, que significaria, em uma área de um alto cancelamento do Estado, enquanto agente do processo econômico, seria o lecifé cultural semelhante ao lecifé econômico. O Estado não intervém nenhum sentido positivo para coibir ou tutelar a cultura, nem um sentido negativo para coibir ou tutelar a cultura, nem um sentido positivo estimulado simplesmente para a cultura é assunto privado e não assunto de cultura. Entre esse duro modelo, se pareceria o que eu chamaria de um Estado democrático, que nem intervém quando essa intervenção é desejada pelo povo interessado, nem se omite com essa intervenção de uma política legítima e querida pelo povo interessado. Então, essa é a política aqui da política cultural, como eu aconselho, e em termos de distância entre o Estado e o mercado. Houve uma época em que tudo passava pelo Estado, uma visão estatizante bastante ortodoxa, a cultura, a cultura oficial, somente o Estado poderia gerar recursos de extensão para a produção cultural e sim o Estado não havia a salvação do mundo. E, como costuma acontecer no Brasil, se passa frequentemente do 880, passamos de um extremo de idolatria do Estado com um extremo de economização do mercado. De repente, tudo passava pelo mercado, assim como antes, não havia a salvação fora do Estado e, de repente, passou a haver a salvação fora do mercado. Então, era o mercado que decidia que os direitos culturais já deviam ser o mercado de população. Aqueles direitos que não satisfizessem os requisitos da lei da lei da lei da cultura não deveriam ser produzidos porque não havia interesse que o sistema econômico enviava os sinais necessários dos produtores para que as investimentos sociais possam gerar. Então, uma tolice é tão inaceitável quanto a outra, a política cultural, uma política cultural democrática, uma política cultural que não é fetichista, que não é metodomática, que é vinda da ideologia, que é moderna assim, não no sentido sociológico, porque a palavra modernidade tem hoje em dia, mas no sentido weberiano, sociológico, moderno é aquela atitude, aquele estado de espírito, aquele estado de sociedade onde não existe nenhum respeito pelos valores transcendentes, ou por mitos, ou por dogmas, ou superstições, onde existe, isso sim, uma construção livre e racional do destino do homem, pelo voto do homem, longe de todos os fantasmas, e dissipadas todas as superstições. Isso significa que cada cultura não há, não podemos nem absolutizar o deus-estado, nem absolutizar o deus-mercado. E atrever o que referia-se a esse conceito de racionalização, de secularização, como exalga, um desencantamento. É um mundo sem plantar, sem falsas equidades, nem o deus-mercado, nem o deus-estado. Então, uma política cultural diferenciada que aplica um tratamento diferente e as situações culturais diferentes. Quando é possível aplicar critérios de oferta culturais, aplica os critérios de oferta culturais sem indivíduos, sendo ordinários. Quando esses critérios são inaplicados, simplesmente recorre-se, por que não, a intervenção do Estado, na hora que acontece em outros países civilizados no mundo, não é necessário aplicar recursos estatais para identidades culturais que possam exigir deles, nem se deve, por razões ideológicas, negar esses recursos naqueles setores culturais em que esses recursos são indispensáveis. Não se vai aplicar, seria uma data polícia, tentar aplicar critérios metodológicos para lidar com uma oferta sinfônica, com uma companhia de obras, com um teatro de repertório, para se experimentar ou simplesmente critérios de rentabilidade que não são aplicáveis e outros critérios. Então, foi a partir dessas formulações que se julgou necessário tentar tentar construir uma política que, de uma maneira moderna, dessa vez no bom sentido e no sentido ideológico, de uma maneira moderna, rádio, nacional, criminal, etc., procurasse implementar esses direitos de autoridade. Como eu disse, esses direitos incluem o direito a produzir cultura e o direito a produzir cultura. E isso seria feito de acordo com esses parâmetros não ideológicos, com sobriedade e pragmatismo, usando o mercado quando o mercado é necessário e usando o Estado quando o Estado é necessário. Então, ao longo desses parâmetros pragmáticos, apareceu que seria necessário para assegurar a fruição do primeiro direito desses dois que configuram a estratégia cultural, o direito de produzir cultura. Seria necessário dotar do Estado e da sociedade dos meios necessários para que a cultura pudesse oferecer as condições materiais. E se a verdade foi dito assim, que existem duas situações fundamentais, aqueles segmentos da cultura e que a lei síndrome de uma ajuda substancial ao Estado e outros que precisam dela, essa lei de cultura estava naturalmente, era naturalmente indicada porque ela não tivesse esse mecanismo para poder durar tais ou duas situações. Então, no que diz respeito àqueles segmentos culturais, aqueles projetos, empreendimentos, as iniciativas culturais que comportassem uma expectativa de retorno econômico, de rentabilidade econômica, decidiu-se criar o chamado FICARTE, o Fundo de Investimento Cultural e Artístico, FICARTE, Fundos de Investimento Cultural e Artístico, para aqueles empreendimentos onde ganhar dinheiro fosse uma consideração. Nós achamos que, para alguns investimentos desses recursos, valia a pena algum tipo de ajuda fundamental, desde que não ligassem sacrifícios excessivos para o contribuinte. Afinal, no princípio, esses empreendimentos são autossustentáveis. Não temos nada de mais, nada de condenado de tentar facilitar a vida de alguns dos empresários culturais, inclusive, porque esses empresários culturais não são necessariamente de baixa qualidade de artistas, se pode imaginar, grandes avises de diretores de teatro, etc., que queiram produzir uma fena, uma fena, um shape, em que a perspectiva de um retorno comercial esteja impedido no próprio FICARTE. Então, foi pensando nisso que foram criados esses FICARTE, Fundos de Investimento Cultural e Artístico, que constam essencialmente um mecanismo de bolsa. Digamos, o produtor teatral, o diretor do produtor teatral, que é montar uma pedra, vai fazer esse FICARTE, que precisa de 100 milhões de FICARTE, uma entidade financeira autorizada a operar nesses FICARTE. Esses 100 milhões de FICARTE apresentam o projeto, contém o evento, contém o orçamento, o cronograma de execução. Esses 100 milhões de FICARTE são divididos em 100 quadras. As 100 quadras são lançadas no mercado de FICARTE. O promotor tem levando os 100 milhões de FICARTE necessários para montar um espetáculo, e os cotistas são remunerados segundo a arrecadação de caixa do espetáculo. Então, isso, com isso, combinamos de uma parte importante da produção cultural, que não é necessariamente a mais valiosa, mas pode incluir, como eu disse pelos exemplos citados, pode comportar uma internação de culturais mínima. Mas, com isso, ficamos com o seguinte segmento. O segmento do projeto não autossustentável. Os que não podem sustentar-se, todo o mecanismo do mercado. Então, para esse segundo segmento, necessariamente, algum tipo de investimento autônomo perdido é necessário, algum tipo de investimento concessional é necessário, algum tipo de mercenário é necessário. Há dois tipos de mercenário, o clássico é mesmo, se eu estudar uma arte da renascença é necessário disso. Há dois tipos de mercenário, o clássico é mesmo, o mercenário privado e o mercenário governamental. E a lei prevê os dois tipos de mercenário. O mercenário privado a ser estimulado através dos incentivos fiscais, o mercenário governamental a ser implementado através de obrigações de um fundo, mas uma nova coisa. O mercenário governamental e o mercenário privado é a parte do projeto que mais parece com a que a lei se armeia. Mas mesmo aí, há uma diferença mundial, enquanto a lei anterior colocava toda a ênfase do cadastramento das empresas. As empresas, uma vez cadastradas do Ministério da Cultura, estavam autorizadas a receber benefícios fiscais, independentemente no teorio da qualidade dos projetos culturais. Essa nova lei coloca toda a ênfase sobre os projetos. Os projetos devem ser trabalhados. E resolve, na nossa opinião, resolve um dos problemas, muitos aspectos mais problemáticos da lei se armeia, que é a existência de certas distorções na aplicação da lei. Todos nós que operamos na cultura nessa época, conhecemos histórias, todos nós temos histórias a contar, ouvimos histórias de espetáculos de dados absolutamente comerciais, que foram financiados, com dinheiro, contribuídos, que vem com certas irregularidades da aplicação dos projetos, mas recebidos dados pelos beneficiários que, no ponto de vista, não coincidiu necessariamente com o valor real de se bolsar pela empresa. Então, nós conhecemos essa história e achamos que a melhor maneira, a única maneira, é o meu conhecimento pelo governo, de evitar esse tipo de problema, seria através de um mecanismo, uma sistemática de avaliação dos projetos. E não tem nada de novo, porque assim funciona, por exemplo, o CNPq. No CNPq, se alguém está interessado em uma pesquisa cultural, por exemplo, o projeto, esse projeto é examinado por comitês, comitês de pares, não é dependendo da área de físico, atualidade, ou seja, tecnologia, qualquer que seja, área de pesquisa, é um projeto representado no projeto, esse projeto é examinado, passa por instâncias de decisórias internas, ou CNPq, e é aprovado ou não em última instância pelo presidente do CNPq. É assim que funcionam as instituições de mecenato nos Estados Unidos. Como vocês sabem, existem basicamente duas instituições que funcionam nessa área. e é aprovado por isso. Então, o CNPq, é aprovado. O CNPq Não há como evitar, se agiu o que está envolvido, a única maneira de acelerar a aplicação correta dos recursos é através da avaliação. Agora, o que concorda é o risco de dificuldades. Dois riscos principais. O risco é o risco de subjetividade na avaliação do projeto, que é isso que sempre está com o máximo. O risco é que esse processo pode causar uma certa morosidade na aprovação do projeto, afetar uma estrutura burocrática, mais ou menos uma múltipla que poderia dificultar a aplicação do projeto. As duas objeções são importantes, traduzem preocupações reais, e por isso assim que o projeto foi concebido de maneira a ligar com essas riscos de uma maneira que nos parece nacional. A primeira crítica é se ele é um risco muito grande de autoridade, de um subjetivo mesmo. Quem vai examinar, quem vai avaliar esse projeto? E a resposta é que esse projeto será avaliado por uma instância, por instâncias tão colegiadas quanto possível. Justamente para ativar esse poder ter ido, ter ido titular e secretaria de cultura, de ser um juiz da qualidade desse projeto. Então, para ativar esse risco, decidiu-se de unir o poder de avaliação, o poder de decisão, através de instâncias colegiadas. O projeto será apresentado a uma das entidades controladas da Secretaria, ou a própria Secretaria de Cultura, para o tempo parecer difícil. Então, a ideia de tempo para ativar esse projeto será distribuída a uma ou outra entidade controlada. Nós temos cinco entidades controladas na Secretaria de Cultura. Então, se um projeto, uma enciclopédia, por exemplo, será examinado pela Biblioteca Nacional, que é mais do que um prédio, como vocês sabem, mas com acervo de livro, é uma instituição competente para traçar no Instituto Nacional de livro, portanto, uma instituição competente também para olhar para um projeto de enciclopédia. Se for um projeto na área da dança, na área das artes plásticas, na área do diálogo, será examinado pelo IBAC, no Instituto Brasileiro de Arte de Cultura. Se for um projeto na área da cultura negra, será examinado pelo Instituto Palmares. Se for um projeto na área da linguística, ou do direito, ou da história, será examinado pela Fundação Casa Ruta Rosa, que é competente na C3A. E se for um projeto na área do patrimônio, será examinado pelo Instituto Brasileiro do patrimônio. Então, uma vez obtido o parecer, uma instituição tematicamente competente, o projeto passa a distribuí-lo a uma comissão composta de dois diretores da Secretaria de Cultura e dos diretores das cinco entidades de um lado. O projeto é aprovado e se guita a uma conglovação final por parte do Conselho Federal de Cultura. É um conselho que eu estou recriando sobre o governo, que estava fazendo falta, vai se chamar Conselho Nacional de Cultura. E que terá representantes da sociedade, portanto, pessoas eleitas por artistas intelectuais poderão julgar esse projeto. E há também possibilidades de ser convocadas sempre necessárias, comissões de peritos, se não houver nenhuma competência temática, nenhuma dessas unidades, se for um projeto de arte bizantina, presumibilmente não há ninguém que não tenha ideia de arte bizantina nessa estrutura geocrática, então será constituída uma comissão, você vão convocar os consultores especializados em um assunto que possam dar o seu parecer. Muito bem, então eu tenho a impressão que esse encaminho colegiado responde a objeção que teria uma dimensão discrecionária do autoritário nesse processo. Uma decisão tão coletiva que a gente teve, em tantas instâncias, dificilmente poderia ser considerada uma decisão subjetiva, autoritária, autocrática, porque não seria uma decisão particular, seria uma decisão de muitas pessoas. Seria, no caso de uma teórica pecuária, uma autocracia de mim, o que é um pouco uma negação do nosso conceito político que eu estou fazendo. Mas existe, ficaria assim respondida a essa objeção, mas não a segunda objeção, talvez a mais perigosa, porque é refletindo, porque nós conhecemos todo o precipício, e se devia ter um masbuoso que é a burocracia brasileira. E sabemos que, com uma máquina tão pesada, tão complicada, é verdadeiramente possível que o projeto se terminece, que passem cinco meses e o projeto não abre, nem desata. Então, para resolver esse problema, nós estamos pensando em incluir o regulamento do projeto, que tem um prazo. Esse prazo não foi fixado a mim, tem um prazo de X dias, essas instâncias julgadoras, avaliadoras, terão um prazo de 45 dias, 60 dias, 90 dias no máximo, nesse momento que o projeto dá entrada, é examinado, e no momento em que se toma uma decisão final, poderá ser positiva, ou abate. Esse, então, seria o segundo, a segunda perna desse libero, primeiro, foram, no entanto, os desficantes, os fundos de investimento cultural e artístico, e agora nós estamos naquela situação em que o mecenato é necessário, as medidas de incentivo fiscal respondem ao mecenato do lado, e o mecenato governamental, se exercitou um terceiro mecanismo, que completaria, então, a crise de instrumentos, que seria o Fundo Nacional de Cultura. Esse Fundo Nacional de Cultura tem algum objetivo financiar aqueles projetos que não fossem comerciais mesmo, da própria característica, são projetos difíceis, complicados, acessíveis, quando artistas demais, ou que estivessem fora do eixo das regiões mais desenvolvidas do Brasil, que é um número de institutos de centralizar, regionalizar, ou que correspondessem a culturas não hegemônicas, nessa poxa de retalhos, que é o Brasil, que é a cultura brasileira, e, digamos, um projeto de interesse para as culturas, a cultura afro-brasileira, ou de interesse para a cultura indígena, ou de interesse para a cultura popular, ou algo que seja, projetos, por alguma razão, não seriam facilmente atendíveis no eixo do Rio de São Paulo, no centro do sul, ou segundo critérios convenciais. Então, para esses casos todos, previu-se esse Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura será, esperamos, pelo menos, pelo menos, de respeito à lei, à prática, às vezes, contaria a lei, com a lei, com a lei, com a lei, com a lei, que seja, esperamos que esse Fundo Nacional de Cultura seja rico. Será algo bastante rico, bastante bem munido de recursos, porque a lei prevê 18 fontes diferentes de receita, que são desde a dotação orçamentária, até fontes de receita, portanto, exóticas, como, por exemplo, uma porcentagem dos impostos colocados sobre o jogo, se o jogo vier a ser legalizado e isso é um caso extremo de precaução mas queremos realmente mas a fonte menos exóticas e menos hipotéticas inclui coisas como 2% da regração da loteria federal muito diminuiu 1% dos fundos do movimento regional e conversão de potencialmente muito rico que foi aplicado até agora foi imaginado para projetos de caráter ambiental e nós conseguimos que também projetos culturais se beneficiassem por esses mecanismos de conversão da dívida o fundo financiaria apenas 80% do público total de cada projeto o nosso modelo aqui foi um modelo do Estado Unido onde há o MET no sistema o sistema do MET cada dólar o tipo o tipo o fundo deve corresponder um dólar que o ator interessado alterar o setor privado então a ideia a ideia é no caso estimular a criatividade empresarial nos interessados na obtenção de recursos no setor privado para evitar que o mecanismo tenha um caráter totalmente assistencialista então é mais ou menos você percebe que nós adotamos uma diferença que entre o MET 50% versus 50% nós adotamos um critério mais generoso é que temos mais gerentes da situação brasileira em vez de 50% e aí então apenas 20% que deveriam ser cobertos pelo interessado não necessariamente apenas ser privado mas todas as fontes que fosse possível para que não houvesse uma autónoma por exemplo de 100% do valor do projeto uma das preocupações centrais da lei é promover uma descentralização bastante na época do artigo do município de que as comunidades locais sabem mais quais os projetos do seu interesse do que nem todos os tecnocráticos sem alma do Brasil do artigo do município do projeto brotado no bairro do carimim deve ser melhor julgado pelo interessado do barco do cariri e por pessoas que se mencionam a nossa experiência na nossa necessidade dos reclamos culturais da região então a ideia foi descentralizar delegando as instâncias locais ou seja municípios e estados desde que houvesse convênio nesse sentido essa responsabilidade de avaliação e aprovação do projeto isso teria para nós uma vantagem no sentido de que aliviar aliviaria a capa de projetos que seriam apresentados e é fácil prever nessa situação de sede de fome de recursos que se encontra no Brasil brasileiro o número que se oferece a vista de uma brecha nós seríamos literalmente inundados por pedidos únicos então poderíamos até nem ter capacidade de processar para o estudante então em parte para as razões para as quais nós decidimos criar uma delegação dos estados no princípio da agregação de projetos mas em parte em grande parte por razões políticas mesmo nós achamos que é necessário promover a desceuralização a desconcentração regional mas dizer tudo a regionalização que é outra que é outra das ideias força da constituição a ideia de que é preciso preservar as necessidades das culturas regionais que pode ser recuperada por influências exclusivas que vem aqui para o mundo que vem aqui para o centro então foi dentro desse estudo que nós resolvemos delegar tanto quanto é possível lá as distâncias locais o convênio pode especificar que instâncias seria com que instâncias local seria com que tempo para fazer com o projeto dos projetos normalmente se encontram os estados mais e uma vez aprovados esses projetos eles seriam práticos aprovados pela Secretaria de Instituto que seria considerado legítimo não o básico comum seria examinado e os projetos aprovados são certificados e de incentivo fiscal e de posse desses certificados se interessar por ele impor-se a campo em busca de patrocínio outra o mecanismo terceiro mecanismo criado o Nacional de Cultura também responde precisamente esse objetivo de regionalização que ele tem um critério que vão decidir da prioridade de projetos que projetos serão aprovados por ele para ele em busca de isso que eles estejam a serviço de uma construção regional de cultura ou que emanem de estados de grupos de estados por exemplo para a implementação de projetos de caráter interestatual sempre na equipação regional a cooperação e a equipação descentralizadora são esses então os principais mecanismos que os outros aspectos na lei poderiam ser examinados por exemplo o Fundo Nacional de Cultura já é votado pela própria lei de recursos iniciais falberto para dizer ao menos 400 milhões de cruzeiros mas o que o curso inicial não estaria um curso inicial para que o Fundo Nacional de Cultura começasse a funcionar uma vez aprovada a lei não fosse necessário esperar que as outras 17 ou 18 fontes receitas se materializasse então uma vez aprovada a lei esse mecanismo já poderia aprovar e aí como disse a expectativa é que comecem a aparecer as receitas são receitas bastante generosas como esse proveniente da loteria do programa regional da própria dotação internacional etc então são essas linhas gerais que eu tenho impressão que estão mais ou menos de acordo com essa estrutura esse prólogo teórico que eu tentei tratar com o ministro no sentido de não privilegiar nem o mercado nem o Estado no sentido de tratar diferenciadamente situações populares o que é atentível o critério de mercado será o critério de mercado será o critério do mecanismo de mecenato do lado do não dá conta da primeira das vertentes que configurariam a cidadania cultural o direito de proteção e a cultura mas não dá conta da segunda o direito de usar o direito de ter acesso a lei no externo para isso que são necessárias todas as medidas de corpo e também que isso tenha o possível exigir de uma população carente de uma população brasileira com contingentes enormes crescentes marginalizadas do processo social e econômico que isso pode exigir dessa população naturalizada que elas usem o povo simplesmente elas têm mais que fazer elas terão educadas simplesmente nessas agilidades que não morrem conversa então seria muito difícil imaginar que é possível por medida de caráter cultural que é possível dar uma cidadania cultural muito para as populações marginalizadas não tem não podem ter acesso a cultura simplesmente que é outras autoridades então para resolver esse problema medidas de caráter muito mais global são necessárias medidas que corrijam um perfil tão regressivo e tão injusto de distribuição de renda que caracteriza o país agora dito isso isso não são que levam a gente completamente temos braços de usar para resolver esse problema do acesso à cultura dizendo que isso não diz respeito à política cultural alguma coisa pode ser por exemplo um trozamento com a área da educação em grande parte se fosse possível produzir nas escolas primeiro grau ou no final mesmo nas universidades se fosse possível produzir como um jurídico disciplinas que tivessem de educação patrimonial que tivessem a ver com apreciação artística artística música etc seria uma maneira de dar acesso às populações carentes do acervo cultural que existe no país e medidas de caráter cultural essas sim que se está em um ano de uma área de uma série de cultura e seriam medidas destinadas para tirar os ingressos para os espetáculos vender ingressos a ordem de música a ver os populares qualquer pessoa que conversou com uma linha na show e eu conversou com diretores de arquitetura do teatro municipais do Brasil tem experiências beníssimas a contar entusiastas das classes baixas da população é um espetáculo de ópera por exemplo de mentira inteiramente os culturistas culturais que dizem que ópera é música sinfônica são populares não existe cultura de elite de cultura popular existe um uso elitista de cultura que é muito diferente quando um conceito de Locke é a cultura da preços altos é cultura de elite quando uma música é de Mozart quando uma obra de Mozart é vendida pelos populares é cultura popular o que existe realmente não existe a diferença entre a cultura de cultura popular existe um mundo elitista e um mundo não elitista então é dentro desse espírito que são algumas iniciativas que poderiam ser tomadas mas não estão colocadas no âmbito desta lei mas estão absolutamente presentes nas preocupações da Secretaria de Cultura então uma política cultural completa e harmônica que não contém as duas vertentes da cidadania cultural o direito de criar cultura e esses direitos estão assegurados em grande parte através dessa lei do financiamento do futuro que o direito de produzir o futuro que não está na lei mas está presente em nossas preocupações e que será objeto de uma atenção bastante prioritária com as empresas de cultura que não está na lei fazer detalhes sobre a prova da situação talvez eu sinto do lado que não sabe parecer mais um pouco mas para mediar como mediar as perguntas por meio que a gente tem duas pessoas que já levantaram a mão a Marisa da Jor da Ana da Frente você seu nome o Jorge eu achei extremamente interessante a multiplicidade de canais e de recursos e de malhas sociais pelas quais digamos assim o financiamento de produção cultural aparece no horizonte do provável a partir dessa legislação agora me parece que não ficou claro para mim se a universidade está prevista como sendo uma das instâncias que pode funcionar como uma espécie de pedágio ou de nó dessa rede através das quais as coisas se escoem com mais facilidade e quanto se fala também com muita sabedoria na importância da regionalização dos critérios de julgamento e eu até pensaria que ao mesmo que haveria dois critérios necessários tanto regional quanto não regional eu veria com muita felicidade com muito adequada a função da universidade dentro disso porque aparentemente as instituições tidas como instituições pelas quais os projetos serão qualitativamente avaliados essas instituições ao menos na minha área eu sou da área de literatura elas tem uma especificidade uma dimensão muito menor do que por exemplo o conjunto de universidades que dispõe o Brasil então nesse sentido eu gostaria de saber se existe alguma coisa prevista em termos de uma participação mais ativa da universidade o que se torna também importante no momento que a universidade está tendo que reinventar um pouco as suas funções se ela quiser pegar uma carona no que vem por aí e a outra questão minha em relação às diferenças em relação à antiga lei Sarney quando havia acho que foi muito clara a sua exposição de que antigamente se julgava o pedinte do projeto e não o projeto propriamente dito mas além do julgamento do pedinte havia certas credenciais que o solicitante tinha que apresentar sem as quais ele sequer era considerado e salvo engano boa parte das coisas ligadas à universidade não podia se habilitar para os tipos de auxílio disponíveis então seriam essas as minhas duas questões é que basicamente as duas perguntas giram em torno do papel da universidade no tempo da no tempo da lei Sarney eu acho que não estava nem na intenção original do autor da lei mas foi uma decisão salvo engano do ministério da universidade do antigo porque achavam que as universidades eram da competência do MEC e não do Ministério da Cultura e acho que como é que o critério que a inscrição é notável como você diz que o pedinte era julgado mas não o projeto o pedido como a instituição foi existente que era importante se a universidade era excluída o projeto cultural correspondente não era aprovado como a ênfase dessa lei não é mais a instituição e se um projeto cultural conta não importa se um projeto cultural vale o governo na casa da universidade ou se a instituição importa se um projeto cultural seja considerado vale então a minha resposta é que se eleitivocamente as universidades e as atividades culturais envolvidas dentro da universidade podem beneficiar-se tanto do mecanismo de ciência e radical como do mecanismo internacional do futuro o recurso se ele não é uma universidade enquanto universidade mas as atividades culturais envolvidas dentro da universidade a universidade tem um coral o coral pode ser objeto de um projeto cultural se ela tem um teatro de curantil esse teatro pode ser objeto e uma biblioteca universitária eventualmente poderia ser objeto de uma biblioteca de educação de fundo há evidentemente áreas de limite que seria a cultura de educação talvez a biblioteca fosse um bom exemplo de uma zona cinzenta e aí poderia gerar um debate entre o MEC e o CEC de direitos futuros e uma responsabilidade e a responsabilidade do MEC se não fosse o caso se não fosse o fato de que justamente a lei inclui expressamente o luto entre as áreas da cidadania que se é então em muitos casos as situações de ambiguidade estão eliminadas por isso na lei em outros casos seria preciso evidentemente decidir casuísticamente uma base adota através do movimento do Ministério da Cultura de Educação a qual está afeta em princípio a área da universidade em alguns casos poderia haver uma zona cinzenta mas eu diria que no que eu diria ainda que as universidades como tal não fossem beneficiadas seriam sim perfeitamente admissíveis para a consideração aqueles projetos culturais que se envolvem para as universidades seja na área da música seja na área do teatro seja na área do cinema das artes clássicas e isso é importante assim em operação e quando ela vai estar em operação e o programador tem função do programa de São Paulo que ela é assinada em 17 de abril e só agora foi em operação seria e é esse aspecto eu queria saber como seria funcionar na conversão da dívida já que em relação ao meio ambiente existem limitações e isso é um critério e não sei se o senhor sabe eu estou realizando em Veneza o World Arts Forum eu quero saber se você tem alguma informação em relação a isso e uma outra que eu sei que teve aqui em São Paulo o Diff de Frankfurt fazendo um seminário sobre política e o futuro e eu tenho que ter um problema seríssimo em relação a camada maior popular que poderia se fazer curso de formação de promotores culturais ou a nível médio ou a nível universitário como é a economia a educação as plásticas que muitas vezes o título é o próprio interessante que é o administrador de artes e sonhos muitas vezes existem coisas extremamente reais mas não existe uma pessoa que é compartilhada de uma ponte do empresário ou de um administrador do projeto e uma concretidade de um presidente são várias perguntas eu não anotei não sei se eu vou lembrar eu queria perguntar o que a gente já está implantada eu não conheço o detalhe da lei mas eu confesso que eu fui um pouco de bancada quando eu vi no jornal que só na peça da semana passada ela foi aprovada eu já tinha ouvido a lei que eu já estava a espera do céu já tinha feito o regulamento da sala que era perfeita e não entendia de como que existiu esse toque final que ele se falou da lei na peça talvez você possa justificar o que eu entendo é que a lei já estava aprovada assim a decisão tomada foi só quanto aos números da população que seria o valor que não é bom com relação com relação a essa lei nós não estamos a lei que foi para a lei de encaminhar sobre 10 dias ao congresso e não foi solicitada o regime de urgência a razão houve uma razão burocrática que o governo só tem direito de ter uma corte dos projetos que tem direito de encaminhar e de urgência e essa corte estava explorada mas não foi essa a razão principal que se poderia dar um jeito a razão principal é que nos pareceu que seria importante que houvesse algum tempo de reflexão para que os interessados pudessem aproveitar a lei da estadunidão do congresso para apresentarem emendas como a lei seria publicada nas principais jornadas do país se tem possível ter acesso ao mesmo que a gente pediu a minha esperança é que já que não foi possível o assunto em prática fazer um processo nacional de consulta o Brasil inteiro quando a linha de água um país é muito grande quando a linha de água ficaria uns meses e anos enquanto durasse esse processo de consulta mas a minha intenção foi evitar pelo menos o congresso que ocorreu participativo por excelência no país e que ocorreu comunidade para que fossem apresentados emendas através de deputados e isso na estratégia das entradas que vão a comunicação que permite que o poder levativo ouça sujeito mais por parte de que o Estado agora do outro lado nos pareceu que nós não poderíamos levar essa democrática tão longe que retardasse uma carência tão grande do sistema cultural que é que tanta democracia poderia matar o paciente então então a minha intenção é empurrar discretamente esse projeto para que ele passe a investir eu já comecei a fazer com a visita no espaço de liderança já tive o presidente da reunião o presidente do senado o presidente das principais promoções ao projeto a minha expectativa é que ele seja aprovado ainda este ano possa ser implementada a sanção presidencial e possa ser regulamentada nós estamos começando a fazer regulamenta assim que for sancionada outra palavra eu estou querendo nós estamos querendo que o projeto quando o chefe possam ser aproveitados ainda este ano isso quando a questão do prazo quanto a coitidão da convenção da dívida isso está isso está previsto é um dos pontos é uma das fontes principais de receita o ponto 16 do item 16 do artigo 4 que especifica as fontes de receita e diz que entre as fontes está a conversão daquilo que é externo com entidade de órgãos estrangeiros unicamente vendendo em doações no limite a ser fixado observados em nome do procedimento do plano central do Brasil não me pergunto detalhes adicionais sobre como fazer o que esse texto foi indigido pelo próprio massílio na minha frente quando o representante do plano central exclui esse texto tem um assílio que é um assílio que é um pedido que eu peço essa matéria imagino que esteja fora não tem a área do indivíduo em relação ao valor da conversão como que é na área do indivíduo existe uma limitação de valor a ser convertido aqui também aqui também o segundo limite esquisitivamente mediante populações é o primeiro limite e depois o limite é ser fixado pelo ministério e observar as reformas que eu peço no centro do Brasil então o regulamento vai especificar de uma maneira mais clara a posição a escrever a última parte da pergunta a última pergunta que o senhor entende bem se refere a figura do promotor cultural que não existe que é muito pena no Brasil e seria importante a lei proíbe aliás a bem-savente a proibir uma atividade de corretagem de mediação mas nós achamos que a figura do promotor cultural não se guarda o promotor cultural é realmente muito importante e deve ser estimulada e é um projeto que exate formar essa categoria tão importante de profissionais e profissionais da cultura certamente poderia verificar se parecer financiado por um produto pela palavra da lei de fato me parece que é uma coisa bastante importante se eu me deixo que a gente não confunda realmente o promotor cultural é um portista certo o senhor apontou que os dois principais contrários da lei a questão da lentidão do estado e um eventual autoritarismo no julgamento dos projetos hoje há várias leis regionais o estado de são paulo tem que da Cicaba Campinas Montmirim há um risco de as leis regionais esvaziarem ali o anel então acho que isso complementa quanto mais recursos disponíveis ao veto para financiar a cultura melhor para o produtor cultural pode recorrer seja a lei de São Paulo seja a lei federal não há nenhuma razão para que não haja uma utilização regulativa de mecanismos municipais estaduais e federais o Renato de Cheney Sérgio se você permite sair no momento da lei e pensar um pouco na estrutura da secretaria que você dirige minha pergunta é relativa ao tipo de pesquisa que havia na estrutura que era muito ativa e que havia dentro da antiga funática com os quais você participou alguns cursos sobre olhar a paixão do desejo então isso foi desantivado no certo momento no princípio de pesquisa de saúde como está como está sendo visto essa questão olha o Brasil não sei se essa é uma lei da física ou uma lei de política de nada se extingue e tudo se transforma eu acho que uma aplicação dele a poesia e a arquitetura brasileira é verdade que essas discussões não se extingueram elas renasceram sob outros nomes e com novas siglas sobre as instituições distintas ao nível da morte bem morrida irreversivelmente morta em Brasil todas as outras instituições renasceram foram incorporadas então foram mortas instituições por exemplo o atual o atual debate do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura é um produto da fusão da CUNAT da Fundação e da Fundação do Senado da Liberia a Fundação Biblioteca Nacional é um produto da fusão da boa leitura e da Instituto Nacional do livro do Patrimônio Histórico do Instituto da Secretaria do Patrimônio Histórico para a Memória foram fundidos e renasceram no IPPC do Brasil e a Fundação de Arte e Cultura e assim por diante essas instituições sofreram muito no princípio da necessidade de uma reforma administrativa ou como a instituição de funcionários muitos funcionários foram afastados por uma confusão muito grande das instituições extintas que estavam extintas mas nem tanto porque estas estavam ainda sendo liquidadas por inventariantes então acho que um haver funcionários das unidades extintas e funcionários de novo da nova entidade como causa sobre o que foi responsável em grande parte pela falta de dinamismo da política cultural brasileira nos primeiros meses depois deste ano dos meses do ano passado de modo que a resposta é essa a resposta é que essas instituições existem apesar de continuar existindo sobre o outro nome por exemplo a modelo que eu consegui com apesar das limitações que essas são que eu me respondi sobre o meio foram feitos esforços bastante honestos que mantém as atividades com as modências antigas e as entidades funcionando por exemplo Mário López Machado o impacto manteve funcionando muitas muitas funções da documentação pesquisa no campo do teatro por exemplo o nosso recurso humano o centro de fotografia várias coisas artes clássicas foram feitas exposições itinerantes da história da arte no Brasil foram reabertos teatros que é conhecimento do filmar foram montados espetáculos foi instituído o mês da ópera foram oferecidos espetáculos de ópera em parte de teatro brasileira e de artes culturais e isso sem meio de uma neta na base da Quarta Mária de modo que houve um esforço que o Afonso Romano na Biblioteca Nacional fez um esforço enorme entre o Bermos e o Alpera quando iniciaram vários programas então mesmo sem esses recursos adicionais sem esse instrumento legislativo adicional não houve uma diminuição do ritmo mas não uma paralisia das atividades que eram exerciadas das instituições e a nossa expectativa é agora que existe esse instrumento adicional essas atividades que não estavam paralisadas mas tinha motivo seu ritmo e o Alpera 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 a minha pergunta de respeito ao cinema porque o cinema é uma atividade cultural que no último ano chegou meio ao fundo do poço pouco mais de 10 minutos foi o próximo ano passado e por outro lado o cinema é uma atividade que existe que existe muito grande e que tem um modelo muito mais complexo que assim de produção distribuição distribuição etc e tal e eu me pergunto se o cinema está conservado nessa lei unicamente verificada ou se se pensa em criar mecanismos outros para auxiliar o cinema auxiliar produção distribuição distribuição todos esses três níveis que é inclusive uma prática que existe em vários países desenvolvidos os países da Europa a maioria deles o governo está financeiro do cinema eu gostaria de saber se é só o Picard que vai convincular o cinema ou existe outro mecanismo o cinema está incluído nesse problema do financiamento da cultura entre as áreas você pode ver entre as áreas que está incluído e está incluída expressamente o cinema o item artigo 22 o item 2 diz o igual cinema e de televisão que é dívida e congênese como uma das entidades que o nosso é diferenciado agora a nossa intenção é criar um mecanismo especial sobre o cinema e o cinema então nós trouxemos isso aí para não excluir nada mas nós estamos pensando quando quando o cinema médio da lei estamos pensando só umas funções que eram um tipo de filme que era feito pela Fundação Cinema Brasileira não pela literatura quer dizer a Fundação Cinema Brasileira como você se lembra se especializado em curtas em documentários educacionais em filmes etc então nós estamos falando em cinema e estamos pensando nesse tipo de atividade agora o cinema é uma atividade tão fundamental com características tão próprias que nós achamos necessário criar um mecanismo só para os filmes inclusive quando a gente não trova em prática porque os pensamentos cinematográficos são tão altos que se nós conhecíamos o cinema havia o risco de que o cinema demorasse todas as verdes e não sobrasse nada do resto da cultura então é dentro desse espírito que nós estamos pensando numa lei especial para o cinema estamos mais do que pensando do que a lei já está praticamente própria quando em março foi apresentado pelo governo chamado pacote audiovisual que era composto de uma série de pediatras de decretos de portarias de vários ministérios etc era composto de um projeto de lei projeto 205 que não tinha a posição naquele momento do governo como matéria de antiprex cinematográfico isso foi dois ou três dias antes de eu assumir isso quando eu assumi o gráfico eu comecei a fazer uma série de consultas em todo o segmento do mercado cultural inclusive entre cineastas eu comecei com um cineasta do governo mais democrático e tive a sensação que havia um de ser altíssimo de rejeição dessa lei desse pacote ao que eles foram referidos do governo as pessoas simplesmente vomitaram esse pacote então o presidente disse que era que se retirou o projeto e fazia começar um pouco de novo e não obtive o presidente preferiu manter o projeto mas deu uma autorização para ouvir opiniões e sugestões de todos os setores de cada atividade cinematográfica brasileira com vista a melhorar esse projeto e mesmo a substituí-lo completamente se fosse necessário esse projeto então foi o que comecei a fazer desde o princípio as portas secretárias desse abril cineasta diretores produtores exibidores distribuidores pessoal ligado na televisão no vídeo etc e eu sugeri que isso começasse um esforço de autorregulamentação por parte dos próprios interessados não poderia dessa vez ser um projeto do governo já que o governo já tinha mas seria um esforço de autorregulamentação assim pelo próprio interessado com a simpatia ativa e bem-vonente da Secretaria de Cultura poderíamos mediatizar poderíamos aparecer como mediadores bem-intencionados entre esses vários segmentos como você sabe você que mexe nesse tema são segmentos absolutamente hostis que todo mundo odeia todo mundo o diretor se odeia em si diretores não se entendam com produtores produtores não se entendam com os executores com os distribuidores etc então hoje é um tentativo que é estimulado é um tentativo de uma autorregulamentação que nasce as arestas facilidades com a concentração entre esses setores dentro da ótica e que na fase atual de perdura do sistema brasileiro era mais importante identificar parceiros do que identificar inimigos então esse esforço começou a ser e para minha satisfação e até para minha surpresa aparentemente ele já está se aproximando enfim está hoje uma forma bastante razoável entre esses diversos segmentos e já está em imenso se produzir um projeto de dele um projeto de cinema se eu estiver convencido que esse projeto de fato conta de um ator homossexual da maior parte dos interessados de cinema causado tanto diretores como executores e também muitas pessoas ligadas ao vídeo e à televisão e que respeite alguns parâmetros mínimos da política econômica do Brasil não pode ser não pode proibir tantos incentivos fiscais que geram um processo de manipulação por exemplo eu estaria disposto a negociar e aprovar esse projeto do ministro da economia e uma vez aprovado esse projeto destruir o líder do governo no concreto para não insistirem no projeto original do governo desse reforme gerado projeto 205 e em vez disso aceitarem o substitutivo que seria apresentado para as pessoas ligadas a diversas motorais se isso acontecer eu acho que seria uma coisa inédita no Brasil porque pela primeira vez seria apresentado um projeto de consenso realmente de consenso entre todos esses segmentos de indivíduos que é junto o cháu assim que possível de se liga João Roberto Maria o ministro do governo do Boca foi o Instituto Nacional de Artes Cênicas foi desativado o Inacém ele vinha desenvolvendo um trabalho muito importante e não muito dispendioso que é a publicação da obra dramática de autores brasileiros do século XIX e até onde eu sei está interrompida a publicação da obra completa do Artur Azevedo eu queria saber se há alguma ideia de reativar o Inacém de continuar esse projeto e o que é foi do mundo a entidade a entidade comunitária foi extinta ela continua sendo exercida dentro do embarque de artes e culturas eu não tenho uma informação precisa lidada sobre esse projeto específico mas posso obter informação se você me der seu nome seu telefone se eu checar informar sobre isso eu não darei depois eu não darei sem querer exaulir o nosso ilustre convidado talvez mais alguém tenha uma última pergunta bom eu novamente agradeço de coração a sua presença e a próxima vez a sua presença e a próxima vez a promessa é falar sobre o Machado de Assis quero ver quando eu venho aqui eu quero discutir com o Jorge qual ficou o assunto eu acabo de publicar um artigo na entrevista da última do seu Machado de Assis ele diz assim não fala o seu Machado de Assis e o Jorge era a pauta dessa festa mas aí eu fui mais ali eu tenho que as pessoas são muito mais interessadas quero dizer que no penúltimo livro da revista da USP é um é um ensaio assim extremamente desligante sobre a última produção do Roberto de Assis que eu recomendo justamente porque não é uma coisa que se restringe apenas digamos ao Machado de Assis não eu acho que é uma espécie de avaliação da crítica inteira e em geral especificamente do trabalho do Roberto de Assis eu agradeço novamente e convido todo mundo para a inauguração da biblioteca inteira para a inauguração Obrigado. 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 Obrigado.